Olá mais um vídeo aí no canal né Boa noite a todos tá mais uma série né eu já faço vários vídeos aí no canal né para quem me acompanha aí no 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 YouTube né já faço vários vídeos aí desenho usinagem e existência dos materiais né E agora mais uma série né elementos máquinas né como eu faço bastante fiz bastante engrenagem não terminei a série das engrenagem de mais engrenagem para gente conferir no canal mais para frente a gente vai conseguindo vai fazendo mais aí tá bom então mais uma série aí vou fazer provavelmente vou diminuir o tempo agora tá vou deixar deixar bem rígido os vídeos de desenho também vai ser bem mais curtos para vocês acompanharem aí eu vou tentar me fixar no tempo bem curto aí para não se prolongar muito então vamos iniciar então para quem me acompanha no canal meu nome é André sou engenheiro mecânico formado tá e e eu faço sozinha de da engenharia aí mecânica aí tá ok na minha máquina agora na máquina vou fazer lá primeiro o dimensionamento porque até até o momento eu fiz o desenho né já tava com as as medidas prontas definir tudo agora vamos definir a resistência dessa dessa engrenagem ou do dente da engrenagem tá ok e que que ela aguenta qual o torque que ela aguenta qualquer a resistência que é qual a resistência ao desgaste que ela tem tá então vou seguir aí vou iniciar no programinha bem ou um um sistema um dimensionamento bem simples tá para não convicar tem tem livros aí tal eu ria o chicle né que eu acompanho bastante aí é um pouquinho mais complicado vou entrar nessa área aí também tá dessas equações que a gente vai calcular aí né no dimensionamento das engrenagens mas eu vou começar no livro mais simples que é usado muito no 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 ensino médio e também algum algumas a e início da internet marca em alguns eu com alguns cursos de graduação tá ok então é um método mais simples tá não é não tem tantos fatores não tem tanto adequações para gente calcular aí tá então é mais simples já definidos para vocês fazer esse tema introdução a fazer a introdução da do elementos de máquinas e para ficar a visualizar com o que que a resistência o que que é onde que tá a resistência do das engrenagens ok então vamos iniciar aqui deixa eu clicar aqui pronto eu peguei um esse o exercício lá do ribery né então que a do do meu aqui é o cônio tá então vamos lá dimensionar os pares desenhar sinínticos dentes réps então a gente lá engrenagem desse e cdr tá ok um e dois então eu tenho um par um e dois ó engrenagem um que saída depois do acoplamento do motor tá entra na engrenagem um e vem na engrenagem dois então primeiro par de engrenamento tá aqui ó par um dois ok e o segundo par de engrenamento tá no três quatro tá ok vou fazer ele esse exercício completo tá tá transmissão representada na segunda a transmissão será acionada por um motor um motor elétrico trifásico assíncrono se a então a com a potência potência né de cinco quilowatts tá ou 5,6 7,5 cavalos aí tá e uma rotação na no eixo de 1720 rp ok se a gente tem a velocidade angular dela dele tá tá 55,33 e radianos por segundo ok essa velocidade que tá dando a saída do motor o material ser usinado usinado utilizado desculpa utilizado é o sai 840 tá é um aço liga 8640 ok esse material bastante utilizado tá a gente vai fazer uma introdução das tabelas que a gente vai utilizar tá a dureza prevista tem que ser de 60 ao que eu sei dureza engrenagem a gente sabe que a maioria delas são sementadas né é um tratamento térmico por sementação tá 8640 essa mas essas essas liga aqui são mais propizes até a alternativa retida então controle da da construção dessas engrenagens é mais rígido aí tá porque quando a gente faz o resfriamento pode provocar o sementa retida aí por causa do número da porcentagem de carbono aí tá como eu vou fazer sementação tem que vai ter uma camada de na na parte externa da da engrenagem nos dentes vai ter uma camada de e de acréscimo de carbono tá ok por isso que a gente chama isso de sementação tem uma camada externa todo o perfil da engrenagem ela vai crescer aumentar a porcentagem de carbono por isso que é sementação tá a gente faz a templa e o rendimento aí tá dessa dessa peça e assim essas engrenagens na maioria das vezes tem que estar acima de 60 ao que eu sei porque porque acima de 60 ao que eu sei o desgaste na superfície porque como a engrenagem tem muito atrito atrito e esforço né tem muito atrito na entre as duas partes entre as duas engrenagens ela vai ter um desgaste se você tiver acima de 60 ao que eu sei é se desgaste bem menor ok vai existir o desgaste vai tá naturalmente isso vai acontecer com o número de vidas possíveis aí então mas essa daqui a gente tem é que é mais ou menos nessa regra aí tá e a vida útil dela do par especificado em 15 né 1,5 vezes 10 a quarta ou 15 mil horas tá ok características de serviço o eixo de transmissão carga uniforme se carga uniforme significa o que que ela não tem intercalação né então ela tá no sentido só tá ela gira somente num sentido então ela não tem uma carga contrária não tem versão de de rotação por exemplo se eu tenho lá vou ter uma rotação constante ela vai tá lá tá tendo uma carga uniforme tá ok se eu por exemplo a inverter precisar inverter a rotação dessa da desse conjunto né desse redutor redutor que que vai acontecer ela vai ter uma carga não uniforme ela vai ter uma 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 diferenciação aí da da carga aí tá ok então é uma carga uniforme significa que eu tô rotacionando no sentido só então é 10 horas e ela vai trabalhar por 10 horas de ok então esse redutor vai diminuir por causa da marca naquela ela é colocar e vai trabalhar somente 10 horas por dia tá ok vamos considerar algumas considerações b1 é largura b1 é a largura da da engrenagem e 10 de 0 1 é o dinheiro primitivo da da engrenagem 1 a engrenagem 1 essa relação tem 0,20 0,20 ok tá uma relação entre a largura de um primitivo isso aqui é a maioria das vezes essa consideração para essa dimensionamento a gente que a gente utiliza essa relação tá ok significa que essa ou a largura é um quarto do dião primitivo ok Ah tá então por exemplo só b1 vezes 0,25 vezes o dião primitivo então significa que ela é um quarto do tamanho do tamanho do da do dião primitivo essa largura ok essa regra vai ser obedecer vai obedecer também para ocupar a engrenagem 3 ok como a gente que sabe que essas consideração a gente dimensiona a menor né o pinhão que a gente tem aqui pinhão não colou 2 pinhão 3 coroa 4 como dimensionamento a gente faz ela vai sempre tá pela menor porque ela vai resistir um pouco mais e a maior ela vai ter um torque então ela vai ter na verdade ela vai ter um uma consideração mais simples aí tá ok é não ela vai ter uma sobrecarga menor a sofrimento tá e aqui ela tem o dião menor vai sofrer uma carga maior que eu vou ter maior ela sou o suporte uma carga maior ok lembra aquele lado torque né força vezes a distância então tem uma distância maior vai ter uma força se eu tenho mesmo torque aqui ó dos dois lados né pela relação que que vai acontecer eu vou ter uma força maior nessa daqui do que nessa nessa menor essa é a a regra normal é que a gente utiliza o ângulo de pressão da engrenagem é o ângulo de contato lá do engrenamento da envolvente o número de dentes da primeira engrenagem 23 dentes do z2 que é a engrenagem 2 né 56 dentes z3 27 dentes e a z4 de 68 dentes depresar as perdas na transmissão não vai entrar detalhes nem na parte de fabricação nem as questões de folga que tem as engrenagem ok vamos iniciar lá né primeiro a primeira parte primeira parte a gente vai calcular o torque tá ok tá então o torque é dado pela essa formulinha aqui ó tá no lado direito aqui tem um formulário momento torçor tá ok então momento torçor é o torque tá ok momento torçor em newton metro tá potência em watts e a rotação em rpn então eu tenho lá 30 vezes a potência dividido pelo pi vezes a rotação pronto você substitui esses valores vai dar esses esses vai dar esse resultado aqui ó 30,536 newton metro eu vou precisar como deixar em 30 neutro por menino tá ok então eu vou multiplicar por mim tá então esse valor vezes mil dá 30.536 tá por causa da mais pra frente a gente vai visualizar aí vou ter uma relação de transmissão entre as duas engrenagens tá ok ó então relação de transmissão aí e igual a c2 engrenagem 2 número de dentes da engrenagem 1 dividido né ok então a 56 dividido por 23 tá então ia dar 2,43 ok essa é a relação das duas engrenagens ok e se obedece também para as forças aí tá ok bom terceira etapa pressão admissível ok aqui a pressão admissível eu estou dimensionando aqui a princípio na parte de desgaste ok fator de durabilidade porque vai ter a dureza aqui tá vendo ó eu vou ter uma dureza aqui tá então aqui essa primeira parte é a pressão admissível no critério de desgaste ok então eu vou ter uma fator de durabilidade que é dado por W W igual a 60 vezes no a rotação vezes o número de óbvio que ela trabalha né que ela vai a vida útil da dela né a vida útil H vida útil dividido por 10 a sexta ok então vou substituir os valores aqui cálculo o cálculo simples ok o W igual a 1548 é um valor adimensional aí tá ok não tem uma 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 unidade específica aí eu vou precisar dividir tirar raiz a sexta desse matéria desse valor tá ok que no cálculo a pressão admissível é necessário tá mas no outro vídeo o que que vai acontecer eu vou fazer e mais para frente em outro vídeo eu vou fazer a parte do cálculo para confundir seus resultados no Python ok e vou ensinar algumas técnicas também novas do Python que eu aprendi eu tenho que repassar ou deixar registrado aí para o uso dos futuros tá ok a dureza especificada é de 60 Rock o C tá ok corresponde a 6.270 HB ou seja 6.270 Newton por milímetro quadrado lembra lá milímetro quadrado cada unidade é exatamente isso ok e aqui eu vou pegar uma tá uma um uma listinha de só pegar aqui para vocês verem que eu fiz essa tabela vou deixar no lá no na descrição essas tabelas ok para vocês aí tá ok então vou aqui ó tabela né tem fator de serviço da modus normalizando conversão de dureza tá é uma tabela que eu fiz deixei gravar deixa ela abrir um pouquinho aí pronto tá aqui ó ok então aqui eu tenho ó a minha tabela dado aqui tá aqui ó a tabela dado aqui tá aqui ó a tabela dado aqui tá ok eu tenho aqui ó 60 tá dando aqui ó o valor da conversão e isso é dado em normas ok essa com a tabela é dado por uma norma aí tá é a a BNT tem uma norma de conversão aí né ou a ISO né ok forma isso aí que é baseado nessas conversões aí então eu tenho 60 para 6.270 aqui essa nossa essa é a conversão do Rock o C para HB ok bastante utilizado essas conversões aí então a primeira tabela já tá aqui ó C6.270 que eu vou usar na formulinha cálculo da da pressão admissível ok pressão admissível igual a 0,487 essa é uma constante já do pela norma tá ok para ajustar essa essa unidade aqui tá ok HB6.270 o W elevado a um sexto tá ok com raiz sexta de W da Kyle aí tá ok e vai dar 3,4 que começa a obter esse valor aqui ó 3,4 substituindo os valores vai dar a minha pressão admissível em torno de 898,1 newton por humility quadrado tá ok vamos lá então, fator de serviço é dado pela tabela, vamos lá mais uma tabela, vamos abrir as tabelas fator de serviço acionamento de motores elétricos ok, vamos lá vamos caçar deixa eu achar ela aqui eixo de transmissão, tá vendo aqui eixo de transmissão a primeira tabela aqui serviços a 10 horas serviços 24 horas eixo de transmissão, cargos uniformes 1 ok, então o nosso fator de serviço é igual a 1 ok, é esse valor que eu vou pegar na tabela mais uma tabela para a gente analisar então várias tabelas que a gente vai obedecer aí eu vou ter o volume mínimo do pinhão é dado por essa harmonia essa relação B1 vezes dião primitivo elevado ao quadrado igual a 5,72 vezes 10⁵ vezes o momento torçor dividido por pressão admissível eu tenho a relação mais 1 ou menos mais ou menos quando for externo engrandamento externo eu uso mais quando utilizar engrandamento interno vai ser negativo ok, então é essa regra que a gente vai utilizar aí no nosso caso vai ser positivo porque é um engrandamento externo ok 1 mais dividido por 1 mais 0,4 vezes o fator de serviços vou utilizar calcular e cheguei nesse resultado aqui pronto esse resultado dá 28.919 milímetros ao cubo esse é o nosso volume daqui eu vou ter o módulo de engrandamento ok é dado por esse volume mínimo e eu tenho lembra que a relação que eu fiz lá no início lembra a relação B1 dividido por diâmetro primitivo igual a 0,25 eu tenho duas equações aí ok vamos trabalhar um pouquinho essa equação então B1 igual a 0,25 vezes D vezes de amplo vou pegar esse B1 e vou substituir nesse B1 aqui tá vendo ó vou voltar aqui isso eu tenho aqui ó B1 vou substituir aqui ó B1 vou substituir aqui ó ok o que que vai acontecer 0,25 D0,1 tá ok ó vezes D D1 primitivo elevado ao quadrado igual a 28.919 ok eu calculando trabalhando esses valores eu trabalhando esses valores o que que vai acontecer eu vou simplesmente eu simplesmente vou eu simplesmente vou achar o resultado aqui ó diâmetro primitivo igual a 48,719 milímetros ok aí eu vou pegar meu diâmetro primitivo módulo de engrenamento eu vou deixa eu fazer o seguinte eu vou parar nessa tela tá essa é a primeira a primeira etapa aí tá deixa eu só voltar aqui ó voltar uma eu vou parar por aqui ó eu vou parar nesse diâmetro primitivo que eu achei o módulo de engrenamento eu tô no C ainda o diâmetro primitivo eu vou continuar no próximo vídeo aí tá ok não esqueçam de se inscrever no canal se inscreve no canal não esquece de dar like no vídeo tá ok e aperto o sininho pra vocês acompanharem o vídeo aí eu vou eu vou terminando por aqui pra ficar um vídeo mais curto aí pra vocês tá vendo então vai ser vários vídeos aí durante durante esse 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 o o dimensionamento vou fazer meus vídeos mais curtos aí tá ok 20 minutos tá em torno de um bom tamanho aí tá ok valeu até o próximo vídeo